Prémio Excellence Economia, uma iniciativa do Negócios e da PwC. No dia 19 de maio, celebramos os vencedores da 4ª edição do Prémio Excellence Economia. O júri distinguiu a empresa e a personalidade que se destacaram em 2015 pela audácia e pela capacidade de navegar contra ventos e marés e por terem contribuído para o progresso económico e o prestígio de Portugal de forma inequívoca e sustentada. A cerimónia de entrega de prémios realizou-se com a presença de mais de 150 pessoas no Ritz Four Seasons Hotel, um espaço icónico de Lisboa. Uma vez mais, na audiência, do mais alto nível, marcaram presença destacadas figuras públicas, decisores, políticos, economistas, empresários e gestores de primeira linha. Antes do jantar, os parceiros deram as boas-vindas. E o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, fez a abertura institucional. Durante o jantar de gala, o tradicional momento musical surpreendeu os presentes. O consagrado Jorge Palma atuou com Cuca Roseta num encontro inaudito. A fechar a noite foram finalmente anunciados os vencedores de 2016 que todos celebraram. Damos os parabéns à corticeira Amorim, a empresa do ano. E damos também os parabéns a António Hortasório, a personalidade do ano. Até 2017, para a quinta edição do Prémio Excellence Economia, uma iniciativa do Jornal de Negócios e da PwC. A CIDADE NO BRASASI A CIDADE NO BRASASI A CIDADE NO BRASASI A CIDADE NO BRASASI A CIDADE NO BRASASI